Terça-feira, 4 de agosto. A dificuldade dos empresários que tentam linhas de crédito na crise da pandemia. Seis hospitais da região registram 100% de ocupação nos leitos de UTI para a Covid-19. A parceria do Parque Tecnológico com universidades em busca de inovação. E a paisagem de Campos do Jordão, que ganhou tons diferentes na madrugada fria desta terça-feira. Boa tarde, o Bande Cidade começa agora. Diante da pandemia, empresários tentam pagar as contas com empréstimos oferecidos pelos governos. Entre as opções, a linha de crédito do Pronamp, que ainda tem gente que tem dificuldade para conseguir esse dinheiro em mãos. Esta escola, em São José dos Campos, tem 35 anos de tradição no ensino infantil. E neste ano, os proprietários conseguiram realizar um sonho antigo, expandir o negócio para a educação fundamental. As salas do novo prédio estão novinhas, mas só funcionaram por dois meses. A pandemia chegou e atrapalhou os planos por aqui. A escola, ela está passando por esse momento, não é só a nossa escola, a gente sabe disso, são muitas escolas. Desde março, os 12 funcionários recebem auxílio emergencial do governo. Mas o benefício terminou e por causa da inadimplência, que chega a 50%, a escola não consegue arcar com a folha de pagamentos. Para tentar amenizar a situação, há um mês, a instituição tenta uma linha de crédito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. O que permitiria um respiro por oito meses. Mas até agora, aguardam a aprovação do crédito. Foi dito que nós tínhamos tudo aprovado, que estava tudo certo, mas que eles não iam disponibilizar para a gente os recursos. E ficamos questionando o porquê disso. E então eles nos disseram que havia uma análise de risco que seria feita pelo banco, do qual a gente não tinha passado. Até agora, o programa repassou 18 bilhões e 700 milhões de reais e já assinou mais de 217 mil contratos pelo país. Com a aprovação de uma nova medida provisória pela Câmara dos Deputados, o Pronamp vai receber um aporte de 12 bilhões de reais. O recurso deve chegar aos bancos até o dia 15 de agosto, mas tudo isso depende ainda da sanção presidencial. O Ministério da Economia acredita que com o credenciamento de mais instituições bancárias no Pronamp, o recurso possa atender a mais empresários. Hoje, são 13 instituições financeiras que estão em operação, ou seja, já estão fechando operações com o Pronamp. E a gente tem a expectativa de entrada de mais umas três ou quatro, dentro dessas, dois grandes bancos. Agora, ainda é prerrogativa do banco, dos bancos, fazer análise de crédito. O recurso disponível pelo Tesouro Nacional deveria tomar como base a quantidade de micro e pequenas empresas que necessitam do crédito. Mas para este economista, pode ter havido, sim, alguma falha neste levantamento. O governo, quando concluiu que deveria fazer essa ajuda financeira para as empresas, ele agiu corretamente. Mas também para isso não se tinha um planejamento adequado, como, digamos, é absolutamente normal, porque ninguém tinha preparo para isso. Não houve um planejamento para isso e nem teria como haver também, né? Esta semana, as agências da Caixa, na região, voltaram a registrar aumento no movimento de clientes. Entre os motivos, o pagamento do auxílio de R$ 600,00 da pandemia e do FGTS emergencial. Em Taubaté, o público esperou o atendimento do lado de fora dessa agência, localizada na Avenida Charles Schneider. Em média, quem precisou acessar a agência, chegou a ficar de 20 a 30 minutos no local. Em Caçapavo, o atendimento da agência da Praça Central nem havia começado e o público já aguardava do lado de fora e com respeito ao distanciamento. Tanto o acesso ao FGTS emergencial como ao auxílio de R$ 600,00 aos afetados pela pandemia, podem ser acessados pela poupança social no aplicativo Caixa Tem. E os pontos de ônibus e rodoviárias de São José dos Campos passaram hoje por uma higienização contra a Covid-19. A operação é uma parceria da Sabesp, que fornece a água e o hipoclorito com o Exército de Caçapava, além da Defesa Civil e da Guarda Civil Municipal de São José dos Campos. No total, 20 pontos de ônibus da Avenida Andrômeda e as rodoviárias velha e nova da cidade passaram pela pulverização. Com mais de 18.600 casos de Covid-19, a região viu nos últimos dias aumentar também a quantidade de pessoas internadas pela doença. Em São José dos Campos, a partir de hoje, a Prefeitura abre mais 10 leitos de UTI exclusivos para Covid-19. Taubaté solicitou mais 10 respiradores ao Estado e, que luz, mais 5 equipamentos. Em pelo menos 6 hospitais do Vale do Paraíba, a ocupação das UTIs chegou a 100%. Quem tem os detalhes é a Débora Pedroso. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Nicolini. Boa tarde a todos que acompanham o Bande Cidade, primeira edição. A taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 na nossa região chega hoje a 68%. São 465 leitos, dos quais 318 estão com as UTIs ocupadas. O que chama a atenção é que em pelo menos 6 hospitais da região, essa ocupação dos leitos de UTI está em 100%. São os hospitais Santa Casa, Vivali e Pio II, em São José dos Campos. Em Jacareí, a lotação de UTI acontece no Hospital Alvorada. Em Caçapava, a Fusã continua com os leitos de UTI totalmente ocupados. E em Lorena, o Hospital da Unimed, tem os 3 leitos de terapia intensiva ocupados. No caso das enfermarias, a ocupação aqui na região desses leitos é de 43%. São 1.011 vagas e 439 pessoas internadas em toda a região. Só que em alguns hospitais de campanha, essa ocupação já chegou a 100% para as enfermarias. É o caso do Hospital de Campanha de Jacareí e de Itaubaté. Também tem total ocupação as enfermarias dos hospitais Policlin, Santa Casa de São José dos Campos, Complexo Municipal de Saúde de Campos do Jordão, o Hospital de Pindamonhangaba também, a Santa Casa de Aparecida e o Hospital da Unimed de Lorena. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Débora. Em um período de 5 meses, 605 pessoas da região perderam a vida por causa dessa doença nova, a Covid-19. Não bastasse a dor da partida, quem fica ainda precisa lidar com uma despedida rápida, sem velório, um rito necessário para que a gente entenda o momento. Sem esse assunto, ou melhor, sobre esse assunto, eu vou começar ao vivo agora pela internet com a psicóloga Tereza Vera Gouveia. Tereza, boa tarde, obrigado pela atenção aqui com o Bande Cidade. A dificuldade maior nessa pandemia é processar essa perda das pessoas queridas que muitas vezes se vão sem aquela tradicional despedida do velório? Boa tarde, Nicolini. Com certeza. É um rito de passagem, né? O velório é um rito de passagem para significar a dor, para nos apoiar, amparar nessa passagem. E as pessoas estão sós. Então, estão se criando rituais alternativos, inclusive, virtuais. Há várias maneiras de você amparar alguém nessa passagem. E é importante que as pessoas lancem mão desses recursos. Agora, qual que é a dica para quem está nos acompanhando em casa? Tem uma pessoa que está internada, às vezes, em estado grave. A pessoa já sabe que, infelizmente, essa morte acontecer por Covid, não vai ter nenhum tipo de velório, nenhum tipo de despedida. É preciso já trabalhar a cabeça para não sofrer tanto? Sim, Nicolini, é preciso. Inclusive, alguns hospitais estão lançando mão de recursos visuais para as pessoas se despedirem. Elas estão conversando com seus familiares por vídeo, que é uma forma de acalmar e de ajudar nessa passagem, né? Na possibilidade da morte. E, quando ocorrer, é importante que a gente não deixe desamparadas essas pessoas. Nós podemos telefonar, nós podemos conversar por vídeo. Inclusive, tem famílias que estão fazendo um velório virtual mesmo, né? Por vídeo, as pessoas vão acompanhando o velório. Se você não pode fazer isso, você pode encomendar um bolo, fazer um bolo, mandar entregar na casa dessa pessoa, já que você não pode ter contato com ela. O que nós não podemos é nos sentir sós. Então, é importante que as pessoas vá se preparando. É um momento de uma dor que ela é agravada pela solidão e pelo desamparo. Justamente, além de não poder se despedir do ente querido, as pessoas que ficam não podem, muito menos, se abraçar. Não é recomendado o abraço, o afeto, que é muito comum nesse momento. A reunião digital, seja por áudio, por vídeo, hoje tem diversos aplicativos. Deve ser uma saída a mais do que pode, Tereza? Deve, deve sim, Nicolini. Deve ser respeitado o que cada um deseja nesse momento. Mas essa ausência de qualquer ritual, de qualquer abraço, de qualquer palavra, ela agrava o luto. Então, o que eu sugiro para as pessoas é que elas conversem por vídeo, que elas se falem. Tem pessoas que estão pegando fotografias da pessoa que morreu depois de uma semana, falando sobre a pessoa. Então, são alternativas. É criar novos jeitos para não deixar esse vazio, que é o que mais machuca, sem dúvida alguma. E está aí, dicas importantes. Eu gostaria de agradecer a psicóloga Tereza Gouveia pela atenção e pelas dicas. Uma ótima tarde e até uma próxima oportunidade. Também agradeço, Nicolini. Boa tarde. Boa tarde. E olha, um jovem de 18 anos foi executado em um bar no Jardim das Indústrias, em Jacareí, na noite de segunda-feira. Segundo testemunhas, os autores do crime seriam dois homens que fugiram após atirarem na vítima. Outros três frequentadores do estabelecimento também ficaram feridos com os disparos. Dois receberam atendimento médico na Santa Casa de Jacareí. E um foi socorrido para o Hospital da Vila, em São José dos Campos. A Polícia Civil agora investiga o caso. Em Guaratinguetá, um adolescente de 17 anos foi morto na noite desta segunda-feira, no bairro Vila dos Comerciários 1. Testemunhas contaram à polícia que ouviram vários disparos. Um deles teria atingido o adolescente. Até agora, ninguém foi preso. Ao vivo, imagens da rodovia Presidente Dutra, principal do país, trecho de Jacareí, que tem 23 graus neste início de tarde. As máximas podem chegar ainda aos 26, a mesma da quarta-feira. Na quinta, esquenta um pouquinho, chega a 27. Já já eu falo de tecnologia aqui no Bande Cidade. Agora, 1 e 1. Tchau, tchau.